É pra tocar do paredão Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando meio trajeto a blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo e linda tem sorrência Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque eu sou teu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Arte M Tem medo de quebrar a cara Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Menos que a bateria do meu celular Achei que você tinha sentimento Agora botou outro Agora eu tô aqui E você tem outra E você tem outra E eu tirando o copo Tirando sua roupa Não é querendo mal Mas espero que peguem a fama de pior casal Tomara que esse amor não dure uma semana Que cê fale meu nome em cima da cama E na hora do beijo você bata o dente Que sejam infelizes para sempre Tomara que esse amor não dure uma semana Que cê fale meu nome em cima da cama E na hora do beijo você bata o dente Que sejam infelizes para sempre Norte M Divulgações O Moral de São Paulo Agora eu tô aqui E você tem outra Eu virando o copo E ele tirando sua roupa Não é querendo mal Mas espero que peguem a fama de pior casal Tomara que esse amor não dure uma semana Que cê fale meu nome em cima da cama E na hora do beijo você bata o dente Que sejam infelizes para sempre Tomara que esse amor não dure uma semana Que cê fale meu nome em cima da cama E na hora do beijo você bata o dente Que sejam infelizes para sempre Que sejam infelizes para sempre Primeiramente guarde suas armas Já me machucam tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem milão Não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tuas vacas se riscasse Procurando o corte São dois corações Discutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tuas vacas se riscasse Procurando o corte São dois corações Discutando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tuas vacas se riscasse Procurando o corte São dois corações São dois corações Discutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tuas vacas se riscasse Procurando o corte São dois corações Discutando quem é o mais forte De immature Às razões Bem-oinkair A gente não tem dúvida Eu tô querendo TEMPARE De before As minhas Vai levar o tempo pra se acostumar com a nova vida que você ganhou Um novo beijo, um novo toque, um novo cobertor Vai ter que ensinar pra ele o nosso jeito de fazer amor Duvido que ele entenda a sua linguagem corporal Se você disser uma já sabe se tá bem ou se tá mal Você pode até achar o melhor, o pior, mas nunca igual Eu sou só mais um, cê não pode dizer Não é qualquer um que completa você Na sua vida eu sou bem mais que um ex Eu sou o ex dos teus Eu sou só mais um, cê não pode dizer Não é qualquer um que completa você Na sua vida eu sou bem mais que um ex Eu sou o ex dos teus Duvido que ele entenda a sua linguagem corporal Se você disser uma já sabe se tá bem ou se tá mal Você pode até achar o melhor, o pior, mas nunca igual Eu sou só mais um, cê não pode dizer Não é qualquer um que completa você Na sua vida eu sou bem mais que um ex Eu sou o ex dos teus Eu sou só mais um, cê não pode dizer Não é qualquer um que completa você Na sua vida eu sou bem mais que um ex Eu sou o ex dos teus Na sua vida eu sou bem mais que um ex Eu sou o ex dos teus Ela pediu pra mim botar e o David botou Ela pediu pra mim só cara e o David sopou Ela pediu pra mim da tapa, tapa no copô Tapa no copô, tapa no copô Ela pediu pra mim botar e o David botou Ela pediu pra mim, só caiu, dei que soltou Ela pediu pra mim, dá tapa, tapa no popô Tapa no popô, tapa no popô É só botada, botada, muito forte no popô É só botada, botada, muito forte no popô É só botada, oh! Arte M, divulgações, o Mourão de São Paulo Ela pediu pra mim, bota, e o Dei me botou Ela pediu pra mim, só caiu, dei que soltou Ela pediu pra mim, dá tapa, tapa no popô Tapa no popô Ela pediu pra mim, bota, e o Dei me botou Ela pediu pra mim, só caiu, dei que soltou Ela pediu pra mim, dá tapa, tapa no popô Tapa no popô É só botada, botada, botada no popô É só botada É só botada, botada, botada no popô É só botada É só botada, botada, botada no popô É só botada É só botada É só botada É só botada, botada no popô Bateu a quinta-feira Quem viu da pareça? Olha o parecinho Bateu a quinta-feira e eu tô cheio de milita Comprei um caminhão pra encher de rapariga Comprei essa bagaceira, aluguei o motel É hoje que essa menina conheceu o homem de mel Bateu a quinta-feira e eu tô cheio de birida Comprei um caminhão pra encher de rapariga Comprei essa bagaceira, aluguei o motel É hoje que essa menina conheceu o homem de mel É a turda de quatro, sexo pra todo lado É a turda de quatro, sexo pra todo lado É a turda de quatro, sexo pra todo lado Arte M, divulgações, humorão de São Paulo Bateu a quinta-feira e eu tô cheio de birida Comprei um caminhão pra encher de rapariga Comprei essa bagaceira, aluguei o motel É hoje que essa menina conheceu o homem de mel É a turda de quatro, sexo pra todo lado É a turda de quatro, sexo pra todo lado É a turda de quatro, sexo pra todo lado Eu pego as menino Eu pego as meninas, olha de lado De quatro Eu pego as meninas, olha de lado De quatro Arrume suas malas que eu já vou tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje tu não é mais a faringa Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje tu não é mais a faringa Você vai ser a mulher da minha vida Arrume as suas malas que eu já vou tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje tu não é mais a faringa Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje tu não é mais a faringa Você vai ser a mulher da minha vida A mulher da minha vida Tu vai deixar na porta ao pé A partir de hoje tu vai ser minha mulher A partir de hoje tu não é mais a faringa Eu vou tirar você do cavaré Eu vou tirar você do cavaré Eu vou tirar você do cavaré Averta para o nosso encontro E meia-noite tô lá e encontro Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe que tá disfarçando O seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente e me chama que eu vou Com um sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Arte M, divulgações, o moral de São Paulo Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E meia-noite tô lá e encontro Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe que tá disfarçando O seu marido não notar Eu sei você tava carente, se sentir saudade, se sentir carente Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente e me chama que eu vou Com um sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Me chama que eu vou Com um sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Ou na sua cama, a gente faz amor Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho um receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar E outra pessoa querer me entregar E outra pessoa querer me entregar E outra pessoa querer me entregar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô com medo de me apaixonar Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você O problema não é você Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me empregar E outra pessoa querer me voltar Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo uma dofa, em casa é gostosinha Mas fora passou vergonha Tuts,śp approach-to-to-to-to-to-to-to-to Q voud bem Hoje eu fico com a outra Pensando em você Todos, 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 todos Quero ver Hoje eu passo com a outra Pensando em você Não fique estressadinha Calma amor, não se esponha Não fique estressadinha Calma amor, não se esponha Você é tipo pantufa Em casa é gostosinha Mas fora passou vergonha Mas fora passou vergonha Mas fora passou vergonha Todos, 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 todos Quero ver Hoje eu fico com a outra Pensando em você Todos, 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 todos Quero ver Hoje eu passo com a outra Pensando em você Hoje eu passo com a outra Pensando em você E aí Hoje eu passo com a outra Pensando em você Comigo era só muvuca Com ele é só camarote O meu cartão só dava recusado E o do homem é ilimitado Só anda de cartão doando O meu é de dois mil e quatro Como é que eu vou bater de frente Com esse desgramador? Ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere andar comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar Teu amor Prefere andar comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar Teu amor Teu amor Ele pode te dar tudo Um liveiro aos seus pés Quem diz que você quer, quem diz que você quer Prepara andar comigo, andando de golzinho Eu tenho o meu valor, prefere os meus carinhos Eu não preciso provar meu amor Prepara andar comigo, andando de golzinho Com meu respeitinho, tenho o meu valor Prepara os meus carinhos Eu não preciso provar meu amor Seu amor Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho que ser de me envolver Todas as pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de me entregar Tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Me atravessou a querer me usar Alô, Ana, Itália Me dá um tempo pra pensar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô com medo de me apaixonar Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho que ser de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de me envolver Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Falou branco do amed PD Eu tô com medo de me apaixonar Simbora meu filho Se for Não vou te obrigar Já percebeu que quando se sorriu contigo não é mais eu Quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida não tem nada a ver com a nossa vida Cada um fosse um ponto final Às vezes é o começo e não o fim É o melhor terminal Não tem mais arrepio, café de amor São duas coisas que não servem pior Já percebeu que quando se sorriu contigo não é mais eu Quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida não tem nada a ver com a nossa vida É o melhor terminal Cada um fosse um ponto final Às vezes é o começo e não o fim É o melhor terminal Não tem mais arrepio, café de amor É o melhor terminal 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 Arrume as suas malas, que hoje eu vou tirar você de beijo aqui Pode vestir a roupa, que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me descer dar, tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré, a partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Eu vou tirar você do cabaré, a partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Arrume as suas malas, que hoje eu vou tirar você de beijo aqui A minha família vai me descer dar, tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré, a partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré, a partir de hoje tu não é mais rapariga Simbora! Simbora! Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Eu não estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Vem, 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 deixa eu ver Vai, vai, vai Tá olhando o que eu te desejo Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No seu lugar No chuveiro Ou na sua cama Que a gente faz amor O que tem O que tem O moral de São Paulo Deixar a porta aberta para o nosso encontro E meia noite tô indo Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você fica disfarçando Eu sei que você tava carente Hoje já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp quando dá vontade Se sentir saudade, se sentir carente Pra lembrar da gente Me chamar que eu vou Com roupa da sala, na rede armada Dentro do banheiro Cê tem meu WhatsApp quando dá vontade Se sentir saudade Me chamar que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na nossa cama E a gente faz amor E a gente faz amor Vamos ver as estrelas Beijo Beijo É a gente faz amor A gente faz amor E a gente faz amor E a gente faz amor A gente faz amor E o ar fiction Não queira Se você tá achando que vai, não vai me esquecer não Que eu ainda tô aí, dentro do seu coração Na foto que você não apagou, na legenda que falava de amor Da seu coração, por favor, se não sou eu, vai ser quem? Por favor, Deus, só você não percebeu que só vem eu Se não sou eu, vai ser quem? Por favor, Deus, só você não percebeu E só tem eu, volta pelo amor de Deus Na foto que você não apagou, na legenda que falava de amor Se não sou eu, vai ser quem? Por favor, Deus, só você não percebeu que só vem Só você não percebeu que só vem eu Volta pelo amor de Deus Volta pelo amor de Deus Repertório novo do Boizinho Soca, meu filho Comigo era só com boca Com ele é só camarote O meu cartão só dava recusado E o do homem é ilimitado Só anda de caro, o meu é de dois mil e quatro Qual é que eu, o meu é de dois mil e quatro Qual é que eu vou bater de frente Com esse desdampado E ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Quem diz que você quer quer? Quem diz que você quer? Eu não prefiro tomar meu amor Meu amor Vai pular a sua namorada e diz que você só é o amor da vida dela Diz que é só você, vai Você tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não sou eu, vai seguir o amor Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem Se não sou eu, vai seguir o amor A legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não sou eu, vai seguir o amor Se não sou eu, vai seguir o amor Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem Rapaz Se não sou eu, vai seguir o amor Só você não Alô, marca Alô, marca Alô, marca Alô, marca Quando eu passo E elas gosta de gasolina Quando eu ligo Meu paredão As lovinhas se calucam Apercada com paquera E elas se caem De cada duvão Só faga a minha luz Quando eu chego assim Gosta de gasolina Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Puxa e biquinha Em nome do maniquí do Zoom Quando eu passo E ralho E elas não me acosta Só porque tenho dinheiro E sou vaqueiro da roça Não gosta de cavalo Só dá minha ralho Quando eu chego ali Puxa e biquinha Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina Gosta de gasolina Gosta de gasolina Simbora, simbora E a porfim Na negada Solta aí, solta Solta aí, vai Pelas consequências do destino Não vou te obrigar A ficar aqui Tá bom pra você E não tá bom pra mim Já percebeu Que quando se sorriu O motivo não é mais seu Mas quando tô feliz É porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Arte M Arte M De Rugaçais O Moral de São Paulo Já percebeu Já percebeu Que quando se sorriu O motivo não é mais seu Quando tô feliz É porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com nossa vida Melhor terminar Melhor terminar Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Acabou aqui Acabou aqui Acabou o chá Aqui o chá Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Eu vou Me deixa a ponto Com seus olhos E eu sem querer Me apaixonei Não lutei Não evitei Esse amor Natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Só você sabe Como a gente faz Essa vontade É que me tira a paz Lê, 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 lê Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Sem fazer esforço Tirar minha roupa Com seus olhos Me deixa a ponto Com seus olhos Eu sem querer Me apaixonei Não lutei Não evitei Não evitei Respeito O cheiro O cheiro do shampoo Na mente Em homenagem A saudade Que eu dou Da minha Cheirada 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 E ainda tem Alô, Vitória Meu amor Beijão Ah, beijão A mente ainda tem Ela usando Aquele baby Dó Azul Alô, El Essa gelada Essa gelada eu vou beber, em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa. Essa gelada eu vou beber, em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa. Essa gelada eu vou beber, em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa. Essa gelada eu vou beber, em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa. Essa gelada eu vou beber, em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa. Essa gelada eu vou beber, em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa. Essa gelada eu vou beber, em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa.